Estamos aqui galera na Dresden, um pouquinho branco com a neve, um pouquinho de gelo Brasileira da Aral, está aqui a... Está aqui a... Estalina Vai aprender alemão agora ó Estou ouvindo três revistas da Alemanha, vai vendo Aprender a falar alemão Sprich, Deutsch, Nick Schosten All in English, Spanish, Português Vai vendo Está ali a Ferrari parada ali Carregada de vidro Um pouquinho de gelo E aí vamos Está aqui o... Fórmula 1 do Truco Stop, está aqui ó Essa aqui é a Fórmula 1 do Truco Stop Aqui vamos nós Um pouquinho frio 2 graus Está muito frio não, está calor Dá para ir para a praia já Aqui está Aqui está a Ferrari parada aqui para... Descarregar o cristal A fábrica está aqui do lado ali Do lado do Truco Stop aqui Hã? Sim Aqui vamos nós Até logo galera Tchau, fui! Tchau Tchau